Albert Einstein disse uma vez, época triste a nossa, mais fácil quebrar um átomo que o preconceito. Vamos anotar essa frase aí? Tanto tempo depois desta frase, ainda discutindo um assunto que deveria ter acabado com a, digamos, evolução, não é? Com a modernidade. Mas para acabar com o preconceito de vez, é necessário discutir desde cedo. Preparar os filhos, os netos, para respeitar o que é diferente, mas ao mesmo tempo é igual. Vamos voltar ao vivo com a repórter Fernanda Paranhas. Oi, Fernanda. Existe uma idade para trazer essa conversa na família, né? E mostrar para a criança que o preconceito não está com nada? Oi, Mônica. Olha só, essa pergunta que você faz é muito importante, porque eu sempre me fiz essa pergunta, sobretudo por ser mãe, tenho um filho de dois anos ainda, muito pequeno. Mas é uma coisa que o cuidado que eu tenho com ele desde sempre. Será que o preconceito é uma coisa que nasce com a pessoa? A criança, tão pura, nasce já pensando que o outro é menos que ela? Eu, como mãe, apenas acredito que não. Mas a Laura Flauzino está aqui, é psicóloga e trabalha muito com crianças, vai poder responder isso de uma maneira mais própria. Bom dia, realmente, o preconceito nasce com a criança ou ela acaba aprendendo, Laura? Bom dia. Na verdade, o preconceito, ele é algo que é concebido desde a infância, mas não é algo que vem propriamente com a pessoa. A criança, ela tem uma tendência, quando na primeira idade, ela já tem uma tendência a começar a diferenciar as pessoas. Quem é uma pessoa que eu conheço, o que é o desconhecido, e ela se sente mais à vontade com quem ela conhece. Até por uma questão de proteção, né? E também de medo desse desconhecido. Só que a partir do momento que essa criança começa a tratar de forma desfavorável ou hostil o que é diferente, aí começa o preconceito, que é o quê? É um preconceito que eu crio da pessoa. Então, eu olho para a pessoa, eu já tenho categorias que eu vou encaixar essa pessoa, e aí, se eu fico somente com essa visão, eu estou estabelecendo um preconceito. E aí, a atitude preconceituosa é aquela que vai, que será um comportamento, um sentimento de hostilidade, de intolerância, a partir desse diferente. Então, desde pequeno, nós podemos, sim, trabalhar com os filhos, com as crianças que estão perto da gente, para que, dessa forma, essa criança possa entender que o que é diferente não é ruim, é apenas diferente e que somos pessoas e que todos merecemos respeito. Que legal você falar isso, porque nós estamos, então, a gente está partindo de um pressuposto de que essa criança vai ter uma escola, sobretudo, uma família, que vai fazer com que ela pense assim, que todos são iguais. Mas a gente conhece muitos outros casos contrários, que a criança aprende dentro de casa. Porque isso acontece, a criança, em todos os aspectos, é um produto do meio, não é? Isso. E aí, as primeiras relações, principalmente pai, mãe, ou quem faz esse papel, é que vai determinar se aquela criança vai continuar a ter um preconceito ou não. Então, desde cedo, desde pequeno, a criança precisa de ajuda, de apoio, para que ela se torne uma pessoa que entenda e tolere o que é diferente. E, nesse sentido, o exemplo é o mais importante, né? Porque adianta eu falar para uma criança, olha, respeite seu coleguinha que é diferente de você. Mas, no meu dia a dia, eu tenho atitudes, eu tenho comportamentos que expressam, principalmente perto daquela criança, esse preconceito. Então, dessa forma, o exemplo, como se diz, ele arrasta multidões. É verdade. E você que lida com crianças no seu trabalho, hoje a gente ouve falar tanto de bullying, de crianças sendo agressivas com outras crianças, com seus pares. Você sente que isso acontece de uma forma muito comum, de crianças verem que a outra, realmente, teoricamente, na cabeça dela, de preconceito, menos do que ela? O bullying também está ligado a essas questões? Sim, porque aí, quando esse preconceito não é tratado, quando esse preconceito não é esclarecido para essa criança, ele evolui para o bullying, que é algo sério, que é algo que é uma violência psicológica contra a criança. E aí, aquela criança que é a vítima, ela começa, por falta de apoio ou por falta de expor isso, achar que ela é culpada e que ela é inferior mesmo. Isso mina a autoestima da criança. E aí, a criança que pratica esse bullying, que tem esse preconceito, ela começa a fazer isso em outros lugares. E aí, quando não se tem uma conversa com essa criança, o que acontece é que ela começa a ter essa atitude, e aí isso se repete até a vida adulta. Ela vai virar um adulto preconceituoso e talvez terá filhos com preconceito também. A Mônica começou a introduzir o nosso bate-papo aqui, falando que é mais fácil quebrar um átomo do que o preconceito. De fato, isso existe? Existe uma possibilidade de uma pessoa deixar de ser preconceituosa? Sim, a partir do momento que ela começa a desenvolver uma capacidade, que ela é chamada de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, desde criança, a gente precisa trabalhar com essas crianças o conceito de empatia. Que é, olha, filho, será que o seu coleguinha gosta quando você faz essa brincadeira com ele? Se coloca no lugar dele. Se fosse você, que alguém falasse do seu cabelo, ou alguém falasse do seu jeito de ser, da sua pele, da cor da sua pele, você ia gostar? Como é que você ia se sentir? Então, não faça. Não faça com o outro, aquele conceito básico que é, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E trabalhar isso com a criança é possível. Nós temos gibis, nós temos revistas, nós temos livros, filmes que retratam isso. Que o diferente não é algo ameaçador. Então, precisamos investir nisso. A criança, quando nós tratamos esse assunto de uma forma lúdica, através dessas ferramentas e de brincadeiras, a criança aprende mais. Ela aprende aquele ensinamento que é da empatia e do respeito com o que é diferente. Que rico. Muito obrigada, Laura. Essas informações foram muito importantes. E você trouxe uma palavra para que há muito tempo eu não ouvia. Empatia. Muito obrigada. Viu, Mônica? Não é? Eu há muito tempo não ouvi essa palavra. A gente tem empatia pelas pessoas. A gente falou das questões dos casais homoafetivos, mas não é só a respeito deles, mas de todos. Porque, afinal de contas, nós somos todos iguais. Empatia. Se colocar no lugar do outro e entender, né? O que ele sentiria com aquela atitude, com aquele preconceito. Obrigada a você, Fernanda. Agradeço a Laura também por tanto esclarecimento aqui no Manhã Total.